Como de costume, cheguei hoje ao meu gabinete, peguei o diário oficial e me deparei com mais um termo aditivo da Secretaria Executiva, com a empresa FSB, Estratégia e Comunicação, esse é o segundo termo aditivo a um contrato, que é o contrato 07 de 2015, relativo a serviços de assessoria de imprensa e relações públicas pelo período de um ano. Pois é, acredito até que os demais vereadores também tenham um assessor de imprensa, e juntando todos os subsídios desses, ou a remuneração de todos os assessores de imprensa aqui, não chega nem a um décimo do que está sendo pago para essa empresa de forma mensal, digamos assim. O aditivo foi feito no valor de R$ 5.457.050. Dividindo isso por 12 meses, isso dá R$ 455.000 por mês. Uma assessoria de imprensa de R$ 455.000 é o que tem a nossa prefeitura. Eu queria saber que assessoria de imprensa é essa. Eu queria saber se é a Globo que está trabalhando com o prefeito. Porque não é possível um valor exorbitante desse, que já é o segundo aditivo. Ou seja, na primeira vez, o contrato de 2015 foi de R$ 5.000.000, 24 de novembro de 2015. O primeiro termo aditivo, no mesmo valor do qual foi feito agora, R$ 5.457.050, em 1 de novembro de 2016. E agora, publicado hoje, renovado o termo aditivo, também desse mesmo valor, de quase R$ 5.500.000. É realmente estarrecedor que, no momento como estamos vivendo agora, em que uma hora se alega a crise, outra hora se alega que não estamos em crise, mas muitas áreas do serviço público municipal são preteridas, se esteja gastando tanto com publicidade, com assessoria de imprensa. Porque vale destacar também que nosso prefeito, reiteradamente, vem renovando contratos com a Prole Serviços de Propaganda, desde 2014, já somam quase R$ 60 milhões, por que não dizer R$ 60 milhões, R$ 59.650.000, desde que a Prole foi contratada por esse município para fazer propaganda e marketing. Só a FSB, com mais esse aditivo, são quase R$ 16 milhões, R$ 15.914.000. É gastar muito dinheiro do contribuinte com questões que não são relevantes para nós. Todos esses recursos do contribuinte, dos nossos impostos, das nossas taxas, deveriam ser gastos com educação, com segurança pública, e não estão sendo utilizados com assessoria de imprensa, com marketing, com propaganda, com propaganda enganosa. Propaganda enganosa, porque o prefeito adora falar de transparência, falar que o município é excelência em transparência, que sempre vence os critérios da Controladoria Geral da União, com nota 10, para ter transparência, mas a gente sabe que isso é uma grande mentira, uma grande balela, porque ele não responde nem os nossos requerimentos de informações. E agora tem mais três requerimentos sem resposta, que eu tenho que, de novo, falar a respeito disso. Porque parece que a população, às vezes, fica questionando. Vocês não estão fiscalizando o Executivo? Estamos sim. Ao menos eu tento. Requerimento 82-2017. Eu solicitei informações sobre a exploração do serviço de estacionamento rotativo nessa cidade. Enviei no 28 do 6, aliás, a Câmara enviou para o Executivo, no dia 28 do 6, já tem três meses sem resposta. E, de acordo com a nossa lei orgânica, isso já estaria configurando o crime de responsabilidade, porque ele tem 30 dias após o recebimento para responder. Requerimento 180-2017. Informações sobre a relação de pessoal, nos anos 2016 e 2017, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Indústria Naval e Petróleo e Gás. 28 do 10, expirou o prazo para que ele respondesse. Também estou sem resposta e já configurando o crime de responsabilidade. Requerimento 238-2017. Informações sobre o Conselho dos Direitos da População Lésbica, Gays, Epissexuais, Travestis, Conselho LGBT de Niterói. Enviei em 27 do 9, 28 do 10, também, já expirou. E, até agora, nenhuma resposta. Hoje, como de praxe, eu fiz também mais um requerimento de informações a respeito desse contrato, dessa empresa que presta assessoria de imprensa, que é a empresa FSB, Estratégia de Comunicação Limitada. Eu fiz porque é o protocolo da Câmara, é o protocolo da nossa atividade parlamentar, nossa atuação como vereador, para ver os nossos requerimentos serem respondidos, ter acesso às informações de fiscalização do Executivo. Mas, não sei se eu vou, também, novamente, ver, ficar sem resposta do Prefeito. Espero que esses requerimentos sejam lidos aqui. E eu espero que, também, nós possamos cobrar mais providência do Executivo, porque não é possível ficar agindo dessa forma, sem resposta do Executivo, sem resposta do Prefeito, e permitindo que ele faça uma casa da Mãe Joana. Obrigado.